Giovanni, vira para frente. Eu? Sim. Olha só, vamos terminar essa página? Vamos? Esperando só Giovanni. Quem está no caderno, coloca a letra B, tá? B, B de bola. Tá? Vamos lá. O que permite que ele se comunique dessa forma com o cara? Tá, mas o que da carta? Seria o assunto? A forma de expressão? Sim, a forma de se comunicar, o assunto. Meu querido, bota ali em cima, depois a gente vê, tá? Para você não ficar atrasado. Depois eu te ajudo a consertar. Não, eu estou no número 1, letra B. Aí a pergunta é, o que permite que ele se comunique dessa forma com o cara? João, vira para frente, João. Coloca a letra B, João. Vamos lá. Porque eles são amigos. Porque eles são amigos. Isso aí. O assunto da carta, o relacionamento deles. O que mais? Vamos lá. A tia vai ditar para vocês. Vamos lá. Letra B. O, letra maiúscula, tá? Vamos, João e Giovanni. O, amigo, amiguinho. Eu estou no número 1, letra B. Página 17. O assunto da carta, o assunto da carta, e o tipo, tipo... O assunto da carta, está junto comigo, Rian? E o tipo de relacionamento, o assunto, e o tipo de relacionamento, que... Ele... João, você não está fazendo, João. Vou repetir, João, para você. O assunto... E o tipo de relacionamento... Que... Ele... Tem... Com... K. K maiúsculo, A e o acento agudo. Com K. Permitem... Com K. Você parou a onde? Ô, Giovanni. Você parou a onde? Qual palavra? Que ele tem... João, tem... Com... K. O K maiúsculo. O K. Todo mundo junto comigo? Permitem... Permitem... Eu sou em G.L. Que ele tem... Tia, estou junto com você. Com K. Permitem... Escreve, João. Permitem... Que... Permitem que... Ele... Que ele... Que ele... Use... Uma... 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 Linguagem... Que... Permitem que ele... Use... Uma linguagem... Mais... Mais... Doutor João... Mais... Descontraída... Não... Vou repetir tudo agora, tá? Para quem se perdeu, tá? O assunto... O assunto... Da carta... E o tipo... De relacionamento... Vê, João, se está certo o seu... Que ele... Tem... Olha para o seu caderno, João. Vê se está certo. Com... K. Permitem... Que ele... Use... Uma linguagem... Mais... Descontraída... Ponto... Final... Galerinha de casa... Tudo ok? Sim... 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 Uma porção de gente... Já fechou a câmera em casa, né? Tem que abrir a câmera... Tia, eu estou com a ligada... Tia, eu também estou com a câmera ligada... Ah, tá... Então vamos lá... Letra C... Letra C... João, não vou repetir não... Você está brincando... Senta direito... João, guarda essa régua... Guarda essa régua... Que eu vou para a letra C... Analise... As situações abaixo... Não... Eu estou lendo... A letra C... Eu estou lendo, tá? Tá, Brian? Analise... As situações abaixo... E assinale... X... Naquelas em que podemos nos comunicar de modo mais descontraído e espontâneo... E Y... Naquelas que precisamos empregar uma forma de comunicação mais elaborada, né? Mais formal, tá? Numa palestra escolar... A gente pode... A gente pode usar uma linguagem mais descontraída ou uma forma mais elaborada? Mais elaborada... Mais elaborada... Quem? Elaborada... Pessoal da sala... Pessoal de casa já respondeu... E vocês? Elaborada... Elaborada... Então o que a gente vai botar aí nesse... Aí? Um Y... Coloca um Y aí no quadradinho... É... Faz um quadradinho e coloca um Y dentro... Faz, Alana... Quem está com o livro é só botar o Y... Já fez, João? Já fez, João? Agora numa festa de família... Sim... Sim... Pode ser uma linguagem mais descontraída, não é? Não... Então o primeiro quadradinho vai botar o Y... O segundo quadradinho, o X... Agora se eu for jogar vôlei com os amigos... É uma linguagem mais descontraída... X... 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 Uma linguagem mais descontraída... Mais espontânea... Agora se eu... No caso de vocês, não... No meu caso, que sou adulta... Vou participar de uma entrevista de emprego... Tem que ser uma linguagem mais descontraída... Ou mais séria... Mais formal... Mais formal... Mais formal... Então, ó... Vai ficar Y... A tia está repetindo para quem está em casa... Y... X... X... Y... Tá? Pode botar assim do lado, ó... Y... X... X... Y... Tá? É... Faz assim... Em vez de você botar um embaixo do outro... Bota... Y... X... X... Y... Eu estou na página 17... Número 1, letra C... Você fez? Sim... Fez, Giovanni? Sim... Fez, número 2... Nós vamos parar nessa página... Olha só, amores Coloca a página 18 Em casa A 19 também? A 19 também? Não, só a 18 Na agenda? É, anota na agenda Em casa, página 18 Quem não tem agenda, anota no caderno Em casa, página 18 de português Página 18 do livro de português Então, você anota Para quando o seu livro chegar, você fazer Página 18 do livro de português 1º de março, João Só 18 Pessoal, a tia vai fazer a chamada, tá? É, Alexandre Almeida Presente 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 Alexsandro Xavier Alana Agora só a tia Beth fala, tá? Só um minutinho Brian Tia Alice, presente Alice Alice Desculpa, Alice Pulei você Enzo Enzo tá em casa Assistindo a aula? Enzo Enzo Giovanni Tá aqui Guilherme Martins Tô aqui Tá em casa Guilherme Medeiros Tá aqui Gustavo Tá em casa Tô vendo você, Gustavo João Duarte Tá aqui João Pedro Tá em casa João Vitor Almeida Cadê João Vitor Almeida? Tá aqui João Vitor Fernandes Presente Kaique Presente Kaique Sereno Presente Luane Marcele Para com isso, por favor Luane Marcele Tá aí? Marcos Felipe Cadê Marcos Felipe? Maria Helena Tá aí? Eu preciso de silêncio Turma Só um minutinho Maria Helena Está aí no online? Não Maria Não? Maria Vitória Está aqui Miguel Fernandes Já estou vendo Tem gente falando comigo Está me atrapalhando Nicole Brandão Está aí? Nicole Raiana Piera Sol Está aí Que eu estou vendo Raiane Machado Presente Renato Renato Mauro Renato Está no Casa Só um minutinho Giovanni Renato Oi Sim, hoje é aniversário de Renato Ai Renato Parabéns Abre sua câmera Para eu te ver Renato Parabéns Renato Mauro Robson 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 Taí Que eu já vi Parabéns Renato Presente Parabéns Ambitencudo Está aqui Samuel Rian Guarda essa régua Por favor Oi Samuel Presente Tainá Está aqui Theo Theo Está aí Cadê Theo? Vitória Vitória dos Santos Está aí Presente Nicolás Muniz Está aqui Gabriel dos Santos Salles Está aí Nolay Sim Presente Presente Então só quem não está presente Hoje É Luane Maria Helena E Nicole Turminha boa Participativa Ninguém faltando É isso mesmo Vamos combinar o seguinte Quem ainda não adquiriu o livro Assim que adquirir Passar as questões que estão no caderno Para o livro Tá? Pessoal de casa E pessoal que está aqui Para manter o livro organizado E em dia Quem está sem o livro Ah tia Eu não vou poder fazer o dever de casa Porque eu não tenho o livro Não tem problema Amanhã Quando a professora Sandra Fizer a correção Você pega a correção Anota Para poder passar para o livro Tá bom? Tá gente? Próxima aula de vocês é tio Júnior? Sim 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 Pode Você acabou de vir do recreio Mas pode Ah tá Pegue o material de matemática Nessa aula de matemática Já bota o caderno Na parte de matemática Tá João? Pega o caderno de matemática Para não ficar atrasado Todo mundo colocando já o caderno Na parte de matemática Qual é o dever de casa de hoje De português? Oi? Qual o dever de casa de hoje De português? O que é Gustavo? Qual é o dever de casa De hoje De português? Livro Página 18 Anotem na agenda Livro Página 18 Tarefa de casa De português Quem não tiver agenda Anota no caderno Tá? O importante é anotar Deixa a Giovanni voltar Vai Pode ir Guilherme Giovanni Bota seu caderno Na parte de matemática Para adiantar Para você não ficar perdido Não foi no banheiro No recreio não? Ah, encher a garrafa Pode Vai lá Tia, tem uma Acabei de ver Tem uma continuação Disso Com eles no telefone No celular Quer dizer Tia Oi, Gustavo Oi, tia Acabei de ver Tem uma continuação Da história do Guto E do Kla Só que ele Só que tá no celular No celular É E virar Na página 24 Na página 25 É a continuação Da história Ih, mas falta muito Pra gente chegar Na página 25 Eu sei Ah, sim Ah, é Naturalmente Aqui ele já ganhou O celular Aí já Ih, mais pra frente No livro Mais pra frente Já vai mostrar Uma conversa Entre o Guto E a K Pelo WhatsApp É, pra que Vim assim? Pronto Ó, tem uns amigos Nessa sala Que conversam muito E não obedecem Tchau Obrigado. 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 Oi, Serrat. Obrigado.